A ciência está a um passo de encontrar o vírus da pior epidemia de todos os tempos, a gripe espanhola. A cura pode estar em corpos gelados no Polo Norte. Estes cientistas viajaram até o fim do mundo, a última vila da Noruega antes do Polo Norte, em busca do segredo do pior assassino da história. O vírus da gripe espanhola, escondido nos corpos de seis homens, sepultados há 80 anos. Foi a gripe de 1918, quando terminava a Primeira Guerra Mundial. Nove milhões de pessoas morreram na carnificina, mas pelo menos 30 milhões morreram vítimas do vírus da gripe. A gripe espanhola levou apenas três meses para dar a volta ao planeta. Nunca uma epidemia matou tão depressa no mundo, nenhuma matou tanta gente. O cemitério da perigosa investigação está sendo isolado, Mas ninguém esconde o medo de contaminação e de que o vírus assassino seja solto no ar. Apesar dos riscos, os cientistas esperam com um estudo desenvolver vacinas contra a gripe e escarecer de uma vez por todas por que um vírus que só dá resfriado, de repente se transforma numa doença mortal.